Um dia depois do acidente provocado pela chuva e pelos fortes ventos em Senador Canedo, a Escola Municipal Walter Ferreira de Carvalho, que fica no setor Parque Industrial, abriu as portas apenas para funcionários. O comunicado no portão informava estudantes e responsáveis sobre a suspensão temporária das aulas. Alguns alunos chegaram a comparecer no colégio na manhã desta quinta-feira, mas tiveram que retornar para suas casas. Eles só comunicaram que não teria sexta, quinta eles não avisaram se teria ou não teria. Isaac estava na escola numa sala vizinha, quando o telhado desabou em cima dos alunos. Estava fazendo a tarefa de boa, aí do nada começou um barulhão, aí o meu corpo tremeu o teto, embrulhava, aí o povo ficou orçado, olha que todo mundo chorando. A mãe do Isaac se emociona ao lembrar do que aconteceu. A gente ficou preocupado, né? Estava no trabalho e aí chega a informação que a escola estava caindo. A gente ficou muito preocupado, muito preocupado mesmo. Mas graças a Deus, né? Não aconteceu nada, sim, aconteceu. Teve crianças que se machucou, mas não mais tão bem. Servidora também da escola. Dentro da escola, o dia foi de limpeza. Carteiras e restos da estrutura que desabou foram retirados. O acidente foi por volta das 13h30 da tarde de quarta-feira. Chovia forte e, segundo a prefeitura, foram registradas rajadas de vento de 70 km por hora. A escola tem quase 500 alunos no período vespertino. O teto cedeu em três salas de aula, com cerca de 75 crianças. Dois estudantes e uma professora foram socorridos e levados para a UPA de Senador Canedo. Eles receberam atendimento e foram liberados. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito da cidade esteve na escola fazendo uma vistoria. Essa escola já foi reformada, recebeu telha isotérmica, estava preparando para receber os aparelhos de ar-condicionado. E aí, com esse forte vendaval, a gente vai começar tudo de novo, trocar todo o telhado novamente. E a empresa já está contratada e já vai iniciar hoje. Para que os alunos não sejam prejudicados, estão sendo trazidos três containers que comportarão cerca de 80 estudantes. As aulas retornam já na próxima semana. Hoje à tarde, a Secretaria de Educação, a equipe pedagógica, juntamente com a escola, nós vamos sentarmos e vamos pensarmos em uma estratégia de como as aulas vão acontecer para segunda, terça e quarta-feira. Para que nenhuma criança fique sem o atendimento. Por que isso? Porque daqui para domingo a equipe da CEINFRA vai estar reorganizando, reestruturando o espaço para a gente poder, na segunda-feira, começar a receber as salas containers. Outro colégio visitado por Fernando Peloso foi a Escola Municipal Abdom Ferreira de Carvalho, no Residencial Laranjeiras. A chuva, que caiu na tarde de quarta-feira, alagou salas de aula, pátio e ginásio. Nessas imagens, é possível ver que o lugar se transformou no rio. Cerca de 500 alunos tiveram que ser liberados mais cedo. O lugar não teve dano estrutural e ninguém se feriu. Nesta quinta, funcionários limpavam as salas de aula. Livros e objetos pessoais secavam no pátio, agora seco. Também estiveram no lugar o secretário municipal de infraestrutura e o coordenador da Defesa Civil, de senador Canedo. O diretor da escola, que preferiu não gravar a entrevista, disse que essa foi a primeira vez que o colégio alagou dessa forma. Esse é um problema aqui que já existia. Esse sistema de drenagem foi redimensionado, mas choveu o dobro, segundo a Defesa Civil, o dobro do que já foi registrado, que era 70 milímetros. A chuva de ontem, em 24 horas, precipitou 144 milímetros. Então, uma chuva muito volumosa, muito forte, e aí não tem sistema que aguenta. Nós estamos estudando toda essa questão da drenagem. Se necessário, vamos ter que refazer mais uma vez. Segundo o coordenador da Defesa Civil, de senador Canedo, o índice pluviométrico de 144 milímetros, registrado em 24 horas, atingiu um recorde histórico. Algo excepcional, a maior medição que nós tínhamos aqui era do ano de 2022, quando nós registramos 70 milímetros de chuva e a captação interna foi suficiente para recebê-la. Nós tivemos, então, nessas últimas 24 horas, o dobro desse percentual. Isso demonstra que nós precisamos intervir, porque, apesar da alteração desse valor ser tão grandiosa, foi uma eventualidade que a gente realmente não tem como padrão aqui nessa região. E aí E aí E aí